Morrer no escuro ou morrer na luz? Se eu morrer na luz, eu nunca mais vou poder ver o sol. E eu amo a praia. Então é melhor o escuro. Querida, tá na hora de dormir. Vou apagar a luz, tá? Não, mãe, não apaga a luz. O quê? Por que não? Por que você tá tão desesperada? Acontece que se você apagar a luz, vai ficar tudo escuro. E se ficar escuro, eu morro. Isso é horrível, querida. Eu sinto muito. Eu não sabia. Mas o que a gente faz agora? Eu não sou sócia da luz, não, tá bom? A luz tá muito cara. Se você continuar acendendo todas as luzes da casa, eu não vou conseguir pagar a conta de luz. Eu já sei. Eu posso apagar a luz e acender uma vela. Ótimo. Isso é perfeito e bem econômico. Boa noite, filha. Eu só espero que essa vela não apague enquanto eu durmo. Turma, hoje eu vou passar um filme pra vocês. Então eu tenho que apagar a luz? Professora, por favor, não apaga a luz. Olha só, Isabelle tem medo do escuro. Isabelle, você já passou da idade de ter medo do escuro, não acha? Não é medo, professora. É que... Aham, Isabelle tem medo do escuro. Cala a boca, Bianca.